Olá, gente! Sejam mais uma vez bem-vindos ao 2 a mais na China. Eu sou a Deise e hoje nós te trouxemos para conhecer uma feira na nossa cidade. E hoje nós trouxemos vocês para conhecer uma feira que tem aqui na nossa cidade. O intuito dela é que pessoas do interior venham até a cidade grande, a capital da nossa província, e comprem produtos para levar para a cidade deles para revender. É um atacadão, um varejo, eles vendem de tudo que é jeito aqui. E é uma feira muito interessante porque ela tem 6 prédios e cada prédio é dividido de uma forma diferente. Por exemplo, em um andar você tem roupa de mulher, em outro andar você tem roupa de homem, tem roupa de criança, tem sapato, bolsa, tem de tudo que você pensa. E encontrar, você consegue encontrar aqui. Desde fantasia, até roupa de cama, coisas para criança, tudo tem nessa feira. São 6 prédios, é enorme, cada prédio tem 4 andares. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como funciona aqui. Esse tipo de feira, um monte de lojas reunidas no mesmo local onde você pode comprar, também existe no Brasil. Muitas pessoas que moram em cidades menores acabam indo para São Paulo ou para algumas cidades que são conhecidas por roupas ou outras coisas com preços baratos, como Brusque mesmo, em Santa Catarina. E muitas pessoas acabam indo nessas cidades para comprar e revender nas suas cidades. Então, esse local é como se fosse um desses locais que tem no Brasil, mas em proporção bem grande. Não sei se teria algo desse tamanho no Brasil. Mas, para a China, não é algo tão grande. Como vocês sabem, existem várias feiras aqui. A Feira de Cantona não é uma feira fixa como essa, mas é uma das feiras mais populares no mundo, né? Estamos aqui entrando no segundo prédio. Esse prédio aqui é de sapatos. Então, tem várias e várias e várias e várias lojas de sapatos. E é legal, porque o sapato deles tem uns estilos diferentes. Olha só esse aqui. É bem moda aqui. É um sapato de coelhinho. Aí você pensa, ah, só criança usa isso, né? Mas não é não. Muitos adolescentes jovens e adultos usam esse tipo de sapato. Bem bonitinho ver eles na rua. Tem de coelhinho, de pandinha. E aqui tem muita loja. É um prédio com quatro andares, como eu falei para vocês. E nesses andares tem várias ruazinhas assim. As lojas são minúsculas, como vocês podem ver. E tem muita opção. O legal de você vir aqui é que você acha praticamente tudo que você quer achar. E você ainda pode barganhar o preço. over. Yeah, so let's go to another. This town is over were free LegCo. Patelaria, sapatos, roupas de cama, móveis e deixa eu ver mais o que. Acho que só isso. Quem se mantém falando, ó. Eles têm sessões de bolsa aqui também, carteira, chale. Tem bastante coisa, ó. Olha as mochilinhas, que bonitinho. As mochilinhas infantis. Uma vez a gente tirou uma foto no nosso Instagram, nessa loja, e colocou falando que as meninas piram nas bolsas, né? E vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa loja aqui. Não tem uma vez que a gente vem aqui nesse centro comercial, nessa feira, que eu não me surpreendo com a quantidade de loja e a quantidade de produto que eles têm. E muitas vezes também com o preço. Eu entrei ali na loja de bolsa e as bolsas menores giram em torno de 40 quai, que dariam uns 20 reais. E as maiores vão até 120, 160 quai, que daria aí uns 60 reais, 80 reais, mais ou menos. Gente, eu sei que os meninos aí do canal vão ficar bem tristes e chateados por eu não estar mostrando tanta coisa de menino. Mas o editor não pode falar, ele não pode defender vocês, gente. Então estamos aí do lado das meninas, né? Mostrar bolsas, sapatos, só coisinhas de meninas. Os meninos fiquem aí olhando, admirando, de vez em quando passar alguma coisa aí pra vocês aí atrás. Que loja é essa aqui atrás de mim? New Balance. Que loja é essa? Vocês sabem qual que é? Uma coisa muito interessante que tem aqui na China é que existem muitas marcas que você lê rápido, você acha que é a marca original do produto. Claro, essa também é a marca original chinesa, né? Mas eles imitam muito parecido o nome do produto original, né? Do produto americano. E você às vezes compra e quando você chega em casa, você comprou um Abidas ou uma dessas New Balance, né? E aí você puxa, o que eu fiz da vida, né? Mas tem bastante desse tipo de loja aqui. Agora eu tenho certeza que vocês ficaram com um puguinho atrás da orelha. Será que os produtos dessa loja, da New Balance, ela é parecida com o produto da loja original? Vamos dar uma olhada? Gente, eu sei que muitos de vocês vão ver. Vão perguntar preço, vão querer ver bastante coisas, mas é praticamente impossível em um dia só a gente rodar tudo isso, mostrar as coisas e tudo mais. E os funcionários das lojas também muitas vezes não querem falar o preço quando vê que a gente está filmando. Essa última loja ali que a gente entrou da New Balance, sei lá como é que é, já esqueci. A mulher até ficou meio brava porque eu estava filmando. Ela falou que não podia filmar, que era para pagar as coisas e tal. Então é complicado às vezes filmar, né? Não vamos entrar em todos os prédios porque a gente não tem tempo para rodar todos. Mas só para dar uma visão geral para vocês de como funciona mais ou menos esse tipo de feira aqui. Chegamos aqui então na parte do prédio de construções. E praticamente tem de tudo aqui, né? Coisinhas desde as pequenas, desde tubinhos de... Esses conezinhos de sinalização aqui atrás. Até lâmpadas, coisas que você pode colocar no seu... Na sua construção ali em cima tem, ó. Até carros, por exemplo, aqueles... Eu não sei como fala, gente. Essas coisas é mais área de menina, né? Eu sei que é meio preconceito isso, mas o Dieter entende mais que eu. Então, esses... Como é que chama aquele tipo de caminhão que tem aquela garrinha, aquela patinha para cavar a terra? Escavadeira. Tem escavadeira, tem bastante coisa lá do lado de fora também que eles vendem dentro desse shopping. Então, não são só coisas pequenas que você pode comprar, mas coisas grandes também. Aqui também eles vendem eletrodomésticos, coisas de caixas de som, coisas assim. Coisas de banheiro. Lá em cima, olha, no último, lá de cima, é coisas de hotel, hotelaria. Então, como eu falei, essa aqui é a seção do hotel, então, da hotelaria. Que tem desde artigos, por exemplo, para você manter o hotel limpo, uniforme. Tem bastante louça ali na frente também e tem produtos de cozinha industrial, que você também pode ter no seu restaurante, né? Do lado de lá. Como os prédios aqui acabam sendo enormes em questão de distância de uma ponta à outra, muitas pessoas acabam trabalhando aqui dentro usando bicicleta ou outros tipos de transporte que facilita o transporte aqui dentro, né, para ser mais rápido de um lado para o outro. Então, a gente vê pessoas andando de bicicleta, de motinha ou até daquele negocinho que está muito em alta aqui agora na China, que você põe os pés em cima e ele tem duas rodinhas e você vai andando, sabe? Mas eles usam bastante isso aqui também, para se deslocar de uma ponta à outra dos prédios sem perder muito tempo. Música 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 Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A tarde foi pouca para mostrar para vocês todos os prédios. Realmente andar de uma ponta à outra é muito longe, não dá para fazer tudo numa tarde só. Então, espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E te esperamos semana que vem. Um grande abraço a todos. Zé tchan! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho